O vídeo que eu vou estar trazendo hoje pra vocês, gente, olha só, tô aqui, bairro Capão Grande, vim aqui pra fazer um almoço bem delicioso na casa do meu filho, olha aqui, um almoço caipira, gente, caipirão, no fogão a lenha, olha só quem que tá ali, olha só, gente, olha só um ossinho, vou estar mostrando pra vocês um ossinho com mandioca, olha só o arroz aqui, ó, nós trouxemos tudo lá, de lá de casa, olha só, olha a cara dele, olha o fogão ali, gente, já tá aceso o fogo aqui, ó, é, aqui é, só não vou mostrar o meu filho porque ele não quer aparecer, meus amigos, ali tá o netinho, olha só a cara dele, dá chão, chaca, é, gente, aqui vou trazendo pra vocês, assim como for, Um domingo, um domingo aqui abençoado Então, vamos acompanhar aí, né, um vlog do meu domingo hoje Eita, meu povo, meus amigos, esse domingo aqui, esse vídeo, né, olha só o meu domingo como vai ser maravilhoso, tá bom? Quero trazer pra vocês, quero convidar vocês a estar aqui comigo, tá? Vou estar indo ali, onde que o meu filho mora Nós vamos estar fazendo, passando o domingo ali, né, fazendo um almoço ali E vou estar trazendo um pouquinho pra vocês E eu quero convidar vocês que não são inscritos, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu joinha, tá? Pra que, pra que quando eu for gravar os novos vídeos, pra que cheguem pra vocês em primeira mão, tá bom? E eu fico muito feliz de estar com vocês que estão aqui, que já é meus amigos E aqueles que ainda não são, que estão chegando, caiu de paraquedas aí, gente, não se esqueça de se inscreverem Então, vamos lá, né, ver o que aconteceu naquele lugar, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo Bora, 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 bora Olha só, já colocou a mandioca, agora tá colocando aí, ó, gente Cebolinha e coenco Cebolinha e coenco Aí minha panela, gente O que que eu vou fazer com a minha panela? Olha só Agora vai colocar ele ali no fogo Novamente, olha só, o fogo tá bonito, gente Tá bom pra assar mandioca, assar carne Olha só Mas hoje nós preferimos comer um arroz Com uma carne com mandioca, né, simplicidade, né Olha a fumaça, gente Vamos lembrar da raiz Sítio mesmo Olha que o arroz já tá aqui na espera Olha só E esse arroz congeló, meu menino gosta de arroz congeló Aqui tá a panela preparar o feijão Vou preparar uma saladinha de tomate agora Ah, não, não é eu que vou preparar, não, gente É o esposo O cocundo Vou, vou expor Ó, olha só Preparando o feijão Ali é o tomate Olha só Ele come cebola crua A cara dele A cara dele desangada Não quer que eu gravo, gente Olha só, meus amigos Não quer que eu gravo ele Mas é difícil de eu não fazer Ó Meus amigos, ele tá sentado Porque ele não pode ficar Ele não aguenta ficar muito tempo de pé Tá, se sabe que é da cirurgia que ele fez Muito grave Mas é teimoso, meus amigos Pensa num homem teimoso E na hora que estiver pronto Eu trago para mostrar para vocês Aí, ó Já estamos começando aqui, ó Olha só Gente, eu vou fazer uma de lenha Olha só Olha Gente, a minha panela Lá do apartamento Olha só Vai ficar pretinho, pretinho Olha que ossinho Você cozinha o ossinho Depois a mandioca Olha só Caiu um pedaço lá embaixo Ó, gente Meu Deus É forte Gente Esse daqui, ó Esse aqui que vocês estão vendo Vocês sabem que ele fez uma cirurgia, né Operada ainda Tá operada ainda Fazendo arte Ainda tá mancando com a perna Mas graças a Deus já tá andando Legal Hoje nós estamos aqui Olha só Olha que delícia Olha só Aqui já tá para fazer o arroz Aí Aqui estamos fazendo o arroz Esse aqui é meu filho Eu vou mostrar ele Ele não quer aparecer Mas ele vai ter que aparecer Olha só Olha só o arroz Ele não quer aparecer, gente Mas não tem como não aparecer É um fazendo arroz Eu tô Só de folga Um fazendo arroz Outro fazendo aquela Aquela O ossinho com mandioca Uma salada de tomate, gente Tá forte o manto aqui Olha só Esse aqui é o preparativo Depois eu vou trazer para vocês, hein Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho Eu tô aqui dando uma Uma chacra Uma geral aqui Nessa chacra Aqui eu vou estar Mostrando aqui para vocês um pouquinho E o neto tá ali Corre para lá Corre para cá Olha só Tá bom, amor? Só o feijãozinho aqui Olha Olha a carne com mandioca Olha A salada Vixe, esse aqui tá topo Uma saladinha de tomate Tem um refrigerante que tá ali Aí Vamos almoçar, né, gente? Olha só Olha só aqui, ó Olha aí E aí, menino Comendo tudo Esperando para almoçar Almoçando Ó E o almoço Ali tá Limposo Ali os dois fiotes Tudo simples Aqui, né, o neto Olha só Agarrado com a carne Ê, criança Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you go Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me And if we don't You know you'll have a good time If we don't and if you don't It's my turn That's amazing Off that long Do it n Very good I just I just uh So them ュ Amém. 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 Olha lá ela. Acho que limpando um sítio. Amém. Olha lá. O sítio. Amém. Só bora galera ó. Aí. Depois da tarde né. Preparar um docinho de mamão. Hã. Aí ó como que tal. Hã. Aí eu vou falar para você. Tem que. Olha lá. O Pajé está ali ó. O chefe da tribo. Olha lá. Mais um abraço. A todos e. Fica com Deus. Olha aí ó. Já a noite. Fazendo um docinho aqui. Olha aí meus amigos. Doce de mamão. Um doce de mamão. Olha só. Já está a noite já ó. Olha só. Escuro. E aí. O que vocês estão achando né. Um docinho agora. O neto está bem aqui. Olha só. Olha aí meu povo. O doce como que ficou. Feito a noite né. Ficou esse jeito. Coloquei um coco. E ficou uma delícia. Um leite também. Ele ficou meio coalhadinho gente. Ficou uma delícia esse doce. Vocês não queiram saber o tanto que ficou gostoso. Deixei um pouco para as crianças. Vim embora para casa. E esse vídeo daí. Eu finalizei ele agora de manhã. Olha que delícia. Que delícia. Tchau.